Precisa necessariamente estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. E o judiciário que procura os pais ou há um acompanhamento? Como é que funciona isso? Não, é voluntário. Então, quem pretende adotar, que precisa ir até agora. No caso, após o cadastro, após a prefeição cadastrada. Ah, ok. Quando você já está no Cadastro Nacional de Adoção, é um cadastro que você tem um número, uma ficha, um número de ficha, e aí você fica lá numa fila, uma fila hipotética, porque ela não é uma fila linear. E depende muito dos perfis. Então, assim, quando o pretendente se habilita, ele diz o perfil dessa criança. Então, assim, você pode optar pela idade, cor, gênero, se aceita como exposta ao HIV, com doenças tratáveis ou não. Então, são várias características que são essas características que determinam a sua posição na fila. Porque aí você fica aguardando que o seu perfil tenha o mesmo perfil dessa criança que esteja disponível. Porque a criança que você vai adotar, ela vai ser inserida também no Cadastro Nacional de Adoção. Então, cruzando esses dados, estando tanto o seu quanto o da criança equivalente, você vai ser chamado para aquela criança. Existe uma preferência de idade no caso de adoção? Então, eu particularmente, na minha experiência, porque assim, eu moro em Paracambi há oito anos e, assim, aqui em Paracambi, que a gente faz parte do grupo de apoio à adoção, não tem ninguém, nenhum habilitado, nenhum pai ou mãe por adoção que tenha esse perfil que é exposto sempre dizendo como o determinante para que não hajam as adoções. As pessoas colocam muito a culpa no habilitado. Essa é a minha visão, tá, Adriana? De que as pessoas querem menina branca, saudável, de 0 a 3 anos. Agora, já até colocaram de 0 a 5. Então, é um perfil que não, comumente, não está no Cadastro, tá? Mas aí, aqui, nos pretendentes todos de Paracambi, não tem ninguém que tenha esse perfil, né? Ninguém optou por uma criança branca, menina, de 0 a 3 ou de 0 a 5 anos. Não, todos os perfis daqui são bem diferentes deles. Aceitam grupo de irmãos, crianças negras expostas ao HIV, com deficiência física. Então, grupo de irmãos, a gente tem isso também aqui em Paracambi. Então, eu, diretamente, não vivencio esse padrão que é colocado como determinante para que as adoções demorem a acontecer. Talvez em grandes centros, né? Em outros lugares, sim.